Fala galera conectado aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fúria Rubro Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e a goleada do Mengão sobre o Maringá por 8x2 tem deixado a mídia abismada ainda, isso mesmo, e os jornalistas da ESPN comentaram sobre o feito, comentaram sobre o Pedro e sobre o time de Jorge Sampaoli. Antes da gente reage a esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal e deixe aqui nos comentários o que você espera de Jorge Sampaoli à frente do Flamengo nos próximos jogos. Bora reagir a esse vídeo. Sem querer encaminhar destaque de ninguém, você viu o que aconteceu no Maracanã ontem? Boa noite Dani, Lucano, Pascoal, vi sim, vi que o Sampaoli já arrumou um rumo, não é aquele negócio, já tem o dedo dele, já está tudo certo, não, mas já dá para perceber que até quando ele fala que vai jogar com quatro zagueiros, às vezes viram três, né? O Ayrton Luca já desceu menos, aí o Bruno fecha pela direita e deixa só o lateral direito descer, mas ele está fazendo... Eu gosto muito de ter Diego Lugano nesse programa, eu gosto de ter Diego Lugano aqui. O Lugano vai falando e fecha no Lugano. Ô Lugano, ele falou que vai fazer um time imbatível desse Flamengo, entendeu? Eu acho que ele tem elementos para isso, eu acho que ele já começa a dar um rumo, mas o principal não é rumo tático, não é nada disso não, Lugano. É o seguinte, o time já... Você olha o jogo do 8x2 e olha o jogo contra o Barigal primeiro, a mudança de atitude é uma coisa impressionante, e é isso que eu acho que a gente viu. Já com ele, um time com mais vontade, com mais energia aí, correndo, mas nem se compara com aquele jogo sonolento do Flamengo contra o Maringá. E eu acho que isso tem a ver, tem a ver sim com o Sampaoli, que apesar de 8x2, falou que o time precisa ser mais contundente ainda, né? Iria muito mais. Então, ou seja, ele quer o Flamengo ainda melhor, e óbvio que ele está só começando o trabalho e ele vai conseguir. Não é um absurdo querer esse Flamengo mais contundente se a gente pensar em quem foi o adversário, né? Com todo respeito ao Maringá, mas o Flamengo tinha... Ele já estava tocando na mesa aqui. Diego Lugano é o quê? É o fígado desse programa. Ele veio fazer o programa com o fígado. Boa noite, Diego Lugano. Dani, querido Mauro, Pascoal, eu fico ansioso assim, porque não sei quando participar. Para, Mauro. O Flamengo é um treinador. Quem quer uma semana, eu fiz a season, oito gol. Não, botou o time na tomada. Nada, só os jogadores, mudança natural de energia. São os jogadores, como a gente falou, terça-feira, que vão estar em uma noite mais inspirada, torcida a favor, obrigação, venda a apanhar, o alça de ar, o jogador marca a diferença. O melhor elenco da América. Não, peraí, mas o Sampaoli não fez diferença nenhuma? Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda cero. Ainda cero, foram os jogadores. Porra, foram os jogadores, meu irmão. Jogador fazendo o corpo mole do caramba aí com o Vitor Pereira e tal, estava visível até na mão lá do auxiliar técnico, que era o rapaz do Sub-20, o Mário Jorge. Pô, os jogadores sem vontade nenhuma. Depois que o Sampaoli assumiu o Flamengo, a gente vê como que a postura do time mudou. Desde o primeiro jogo, acho que foi contra o Nublense na Libertadores, a gente já vê uma postura diferente. O Flamengo perdeu para o Internacional com uma postura diferente. O Gerson tem se mostrado um jogador melhor. Está entendendo? Olha, está viajando, irmão. Então, principalmente, que não elogie o treinador que está entrando e deu uma cutucadinha que está saindo, nos últimos 20 anos, eu aposto você, não tem nenhum clube no Brasil que o treinador que ingressa não é elogiado. Claro. E que saiu, não é só uma cutucadinha. Faz parte do micro-universo do futebol, mas o de ontem, de Flamengo, tem a ver com que o Flamengo tem o melhor elenco da Sudamérica, jogadores que renovaram, obviamente, como sempre falamos, em cada mudança de treinador, sua energia, Maracanã lotado, obrigação, time que vem apoiando. E a superioridade é muito grande, como o Maringá. Mas vê que ele falou tudo isso na pré-eleção. Já fez diferença de atitude. Não precisa de treinador para isso, Mauro. Realmente. Rapaz, vai acabar com o carro de treinador no futebol brasileiro. Não, não é isso. É a sobrevalorização, porque é mais fácil. Eu acho que se não precisar de treinador, o time estava indo bem desde a época do Vitor Terrell. Eu entendo que você falou na terça-feira, inclusive sobre isso, você falou sobre o São Paulo, que o São Paulo não dependia do Dorival, eram os jogadores que tinham ganhado. E ganaram. Jogando feio. Jogando feio. Então, mas o próprio Dorival, onde está tudo muito calmo lá no São Paulo, ele chegou, apazigou, está tudo bem, ele não conseguiu colocar esta energia que me parece com o São Paulo depois. Aí você vai falar, tem um jogador enorme do Flamengo. Não, o Deleu é muito superior ao São Paulo. Jogou no Maracanã. Maracanã é diferente de jogar no Ituânio. Não, Maringá no Ituânio. Mas não dá para dizer que o São Paulo está lá assistindo filme na hora dos treinos. Mas o São Paulo é por ele enquanto o Flamengo, e por momento. Mas se ele energizar este time aí, e conseguir o lugar dizer, só para os caras, joga o que vocês sabem, que vai dar certo, já está bom demais, porque não vamos exagerar que era contra o Maringá com todo o respeito. Não está parecendo que é isso que ele vai fazer, não. Falar bota aí cada um na sua posição de conforto e vamos nessa, porque são três jogos do Flamengo sob o comando de São Paulo e três formações completamente diferentes. Em dois treinos. Então, mas alguma coisa ele já está projetando ali, gente, porque se ele muda, não só a escalação, ele muda o posicionamento tático do time, né, em campo, inclusive durante a partida. algum dedo dele tem, Pascoalzinho. Na mudança tática durante o jogo, sim, mas eu concordo com o Lugano quando é que ele diz que um treinador com dois treinos não consegue mudar o time, o comportamento, a tática do time, você não muda com dois treinos. impossível. Isso não é normal no futebol, mas você pode, ontem a gente falava da aura do São Paulo, viu que uma aura do São Paulo ficou diferente? Uma aura, eu não estou falando nem tática, ontem a gente não discutiu tática, porque o time do São Paulo jogou a mesma coisa que vinha jogando, coisa nenhuma, jogou coisa nenhuma, jogou coisa nenhuma, o rato entra com um minuto e vinte e cinco, traz uma bola para dentro, faz o gol, que é a especialidade dele, arrancar e bater de perda esquerda. Ontem o Flamengo, esse rapaz aí, parece que ele fez quatro ontem, né? Só. Tem um rapaz que parece que ele fez quatro ontem. Daqui a pouco vamos olhar aqui os dados, porque ele é o artilheiro do Brasil em dois mil e vinte e três. Ele tem uma certa dificuldade para fazer gol. Jogador como ele é muito caro, jogador que conhece esse caminho de bater a bola na rede, é muito caro, muito caro. Então, até achei que a postagem, foi postagem do Gabigol, que o Gabigol mandou para o Arrascaeta, volta que só você me encontra. E, Pascoalzinho, vai com calma aí, tem muita coisa para a gente falar, daqui a pouco eu vou querer saber se isso aí pegou mal ou não. Vamos por partes. Não tinha visto isso aí? Caramba, que cutucada bonita. Ele já gostou. Deixou o Lugano feliz, já está valendo. Não, ele é sensacional, ele vem aqui no programa. Ele é o fígado, ele é o fígado do programa. Cada dia ele se sente mais, ele está mais no nosso ambiente. Daqui a pouco, eu achei impróprio isso, aí eu já vou... Vamos ouvir o Sampaoli primeiro, vai, já que a gente começou falando do treinador do Flamengo... Ele não saiu feliz, ele não deu um sorriso. Não, mas ele fez uma projeção que o rubro negro está gostando. Quando ele usa palavras como imbatível, invencível no Flamengo, o rubro negro remete... A mesma de Paulo Sousa, o rubro negro remete... Não, 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 não. A mesma de Renato Gaúcho. E o único que teve a sorte de cumprir foi o Jorge Suiz, que fez a mesma promessa. É, o homem está atravessado hoje. Não, mas... Está atravessado hoje. É... Eu só tenho um pouquinho de memória. Caralho, eu só tenho memória. Vou falar um negócio para você, ele não está tomando mel, ele está mordendo abelha. Ele está numa fase... Não, mas ele só tem memória aí. Não, mas ele toca... O lugar não toca num ponto importante. É óbvio que nenhum treinador vai chegar prometendo fracasso, né? Mas o Sampaoli ontem foi contundente, a palavra que ele gosta de usar. Fala, Sampaoli. Ah, o que eu mais gostei é ficar no Maracanã e que o time fez 8 goles. Que, historicamente, a história faz que a obrigação do Flamengo seja essa. com um time de outra categoria. Mais... O time de outra categoria faz pouco tempo ganou 2 a 0 a Flamengo. Então, eu considero que o time tem que melhorar na condição de permanecer na sintonia contra qualquer rival. rival. Se não, seguramente tengamos avanços, retrocessos, avanços. Eu quero ficar aqui em um time muito grande para ter um time invencible. tomará tempo, mas é o meu sonho. Eu penso que o time tem que melhorar futbolísticamente. O sistema para mim está em segundo plano. futbolísticamente, o time teve muitas jogadas boas de ataque. porque eu posso fazer muito mais goles hoje. Com um time que perseguiu fisicamente preparado, estruturado, que tentou neutralizar a gente, não conseguiu porque as facetas do jogo futbolísticamente é onde o time tem que melhorar. Tem que perder menos bolas, tem que ter mais troca de passe no campo rival. Bom, é um tema de crescimento paulatino. Está aí, para a gente dar uma olhada nos três jogos sob o comando do Sampaoli na temporada. Ele sabe que é um adversário de nível muito diferente do Flamengo, um adversário de Série D e ele mesmo fala na entrevista que precisa fazer ser possível um jogo competitivo como foi esse contra qualquer adversário. A gente está vendo ali os números de posse de bola, chances, chutes. Esse jogo foi o melhor. Mas aí a gente tem que levar em conta o adversário. Mas uma coisa me chama a atenção, Pascoal, que é quando ele fala num time invencível. Claro que guardado ali o que é possível dentro do futebol vai perder em algum momento, mas criar esse time passa pelas formas de jogo que ele quer imputar a esse elenco. E a confiança que o jogador tem que ter no treinador e nele mesmo. Olha, eu vou falar para vocês, tá? Não sei vocês, mas eu já estou iludido com esse cara no Flamengo, velho. Eu já estou iludido com esse cara no Flamengo só pelo modo que o time está jogando. Executar o que está sendo pedido. O jogador de futebol, quando ele está confiante, ele faz coisas que nem ele acredita. Aquela bola que ele vai matar e foge do pé, ela fica perto. Aquela bola que ele vai tirar de cabeça e bate na parte mais alta e vai para o gol contra, já pega na testa. Então, quando o jogador está com essa confiança, e é isso que ele está tentando passar para os jogadores, confiança. Eu vou falar uma coisa que o torcedor do Flamengo pode até não concordar. eu gostei mais do Flamengo contra o Internacional, que foi um jogo taco a taco, do que ontem. Gostei mais. Ah, você vai falar, mas também o jogo Internacional perdeu. Não, mas eu gostei da postura contra o Internacional. O time que teve postura. Ontem, o time já, cada um já fazia mais ou menos o que queria, já não tinha, já chegou um momento que já não estava mais ninguém guardando. Vê o Vidal, o Vidal faz duas assistências para o Pedro. Sim. Ele entra, vai jogar praticamente de ponta de lança. Ele não vai, entendeu? Por quê? Porque estava fácil. O jogo já estava construído. O Mauro está com a bola de cristal nova, não sei se você sabe. Porque ontem ele matou aqui as duas. Ele falou, o Flamengo vira com quatro e o Corinthians vai ter dificuldade de ganhar o jogo. Vai exato o Cássio. E o Cássio vai ter que se virar. Então, a bola de cristal dele está legal. Está legal. Eu estou falando disso para o torcedor do Flamengo. Isso se chama anel de estrada, né? Anel de estrada. A gente erra muito aqui também. De vez em quando. Eu estou falando isso para o torcedor do Flamengo porque esse jogo, para mim, esse daí, com oito gols, é festa para a torcida. Sim, e precisava, né? Mas para quem analisa o jogo, o jogo do Internacional foi melhor. Mas precisava dessa festa também, nessa regressão. A cara, depois o 2x0 lá. É que faz parte do pacote. E aí até para a estabilidade da chegada de São Paulo, né? Sim, faz um pacote. Perfeito, na hora perfeita, uma virada que ia ser com qualquer treinador ou sem treinador. Se ontem o Flamengo ia no Maracanã, sem treinador virava também. Outro treinador perdeu de 2x0. e tem outro ambiente, outro momento e tinha a la revancha de Maracanã. O jogador se prepara diferente. Ontem, sem treinador, o Flamengo fazia 6 goles. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O futebol é assim. Apesar que você aqui vota assim de tanta superdimensión ao treinador, o futebol é assim. Então, acho que o jogo foi perfeito para afiançar a chegada de São Paulo e para que muitos jogadores voltem a ter confiança, né? A sentir a vontade para que a torcida do Flamengo volte a acreditar no elenco. Acho que foi o dia perfeito, né? O real nível do time vai se ver no próximo jogo, no Marseillão. Claro, é claro. O Libertadores, né? É que a gente... É isso aí, galera. O Lugano, a rapaziada ali, o Pascual, né? Mauro Naves, galera aí da ESPN. Falando aí sobre o jogo do Flamengo e Maringá, dando as suas opiniões sobre o modo de jogar aí do Flamengo com o Sampaoli. Eu falo para vocês que eu estou bastante confiante aí no Sampaoli à frente do Flamengo. A gente vê que tem uma mudança, que os jogadores estão querendo mais. A gente vê aí o Gerson, como o Gerson melhorou com a chegada do Sampaoli, né? E eu acho que tem muito a melhorar. Tem muito a melhorar e eu já estou iludido, já. Se você está gostando do técnico aí no Flamengo, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 70 mil inscritos. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!